Olá, bom dia pra você. Seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Record. O Estado do Rio confirma a segunda morte pela variante do coronavírus e prefeitos cobram do Ministério da Saúde um cronograma detalhado sobre a vacinação no país. Agora, no Jornal da Record. Jornal da Record. Bom dia, Emerson Ramos. O que é preciso para se candidatar? Olá, Janine. Bom dia. Os interessados precisam ter o ensino médio completo e vão fazer uma prova no dia 18 de abril. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 15 de março. São 22.400 vagas para todo o Brasil. Os salários vão de R$ 1.700 a R$ 2.100. O contrato é de cinco meses, mas pode ser prorrogado. A taxa de inscrição custa R$ 39,50 e pode ser até de graça para quem comprovar baixa renda, por exemplo. Janine. Obrigada, Emerson. Mais um paciente contaminado pela variante do coronavírus morreu no Rio de Janeiro. É a segunda morte esta semana. Segundo o governo, quatro pessoas foram contaminadas pela nova cepa no estado. É a chamada transmissão comunitária. Bom dia, Felipe Batista. Esse último paciente que morreu era o único de fora do estado do Rio, né? Exatamente, Janine. Era o único caso considerado importado, né? Bom dia para você, bom dia para todos. Era um paciente de 46 anos que veio transferido de Manaus e estava internado em um hospital federal aqui do Rio de Janeiro. Olha, as autoridades de saúde estão muito preocupadas porque essas novas cepas, tanto aquela primeira encontrada em Manaus brasileira quanto a do Reino Unido, já estão circulando na capital e na região metropolitana. A boa notícia é que hoje uma nova remessa de 173 mil doses da Coronavac começou a ser distribuída para todo o estado. A gente lembra que essa é a segunda dose da vacina. Na capital, a vacinação em idosos com mais de 82 anos foi suspensa por falta dos imunizantes, assim como em várias outras cidades do estado. A capital do Rio hoje tem seis áreas consideradas de risco alto para a Covid-19. O restante da cidade evoluiu para o risco moderado, mas o prefeito alertou hoje que a cidade segue em risco máximo, em alerta máximo, principalmente por causa dessa transmissão local das novas cepas. Janine, ainda não dá para relaxar, né? Não, não dá para baixar, aguarda de jeito nenhum ainda não. Obrigada, viu, Felipe? Bom trabalho aí para você? O ministro da Saúde se reuniu com o prefeito para discutir o cronograma da vacinação contra o coronavírus. Esse encontro com o Eduardo Pazuello foi virtual. Bom dia, Lívia Veiga. Os prefeitos pressionam o governo federal, né? Querem mais detalhes, é isso? É isso mesmo, Janine. Bom dia para você e para todos. Os prefeitos querem um cronograma detalhado da vacinação com as previsões para cada mês e que grupos prioritários devem ser imunizados em cada período. Eles também voltaram a falar sobre a necessidade de que profissionais da educação estejam entre os primeiros vacinados. Os prefeitos ainda pediram a ampliação de leitos e de UTIs para o tratamento da doença e querem também uma campanha para incentivar a vacinação. Janine. Seria tão bom isso, né? Obrigada, viu, Lívia? Com portas do reservatório de Barro Branco em Sertânia, Pernambuco, foram acionadas agora há pouco. O reservatório tem mais de 70 quilômetros de extensão e uma vazão de 8 mil litros de água por segundo. Quando for finalizada, essa obra vai levar a água do rio São Francisco para o sertão de Pernambuco, que sofre com a escassez. O presidente Bolsonaro participou desse evento. Em Israel, a vacina da Pfizer reduziu em 75% a transmissão do coronavírus, isso um mês depois da primeira dose. O estudo preliminar foi feito com mais de 9 mil profissionais da saúde do maior hospital de Israel. Além de reduzir a transmissão, a dose única da vacina também diminuiu em 85% os casos moderados e graves da doença. Hoje, líderes dos países ricos do G7 se reúnem para discutir a pandemia. É a primeira vez que o presidente americano, Joe Biden, participa de um encontro do bloco. Chega ao fim essa edição. Eu volto logo mais com informações do Brasil e também do mundo. Espero você. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.